É a Começora Meu Pai, eu estou aqui falando contigo Eu não aguento mais As provações têm me sufocado Meu Pai, é tanta gente que me aponta Meu Pai, eu me sinto tão só Meu Pai, eu estou no fundo do poço Mas eu quero orar, eu quero te ouvir Eu quero te ouvir E Deus fala pra você ouvir a voz Dele Você precisa orar, você precisa sacrificar o teu eu Feche seus olhos E o Espírito Santo, Ele fala Filho Eu sempre te ouvi Eu sempre estou ao seu lado Mas falta de ti Posicionamento Obediência Eu tenho falado contigo Em vez de murmurar, de reclamar Eu quero te apontar Tome posicionamento Tome posicionamento Eu quero te encher do meu amor, da minha glória Mas você não toma posicionamento Aí você fala Aí você fala Mas meu Deus A luta vem A morte vem É tanta coisa Os meus amigos me abandonaram É tanta coisa Eu quero te encher do meu amor, da minha glória Mas o Senhor Eu quero te encher do meu amor, da minha glória Eu quero te encher do meu amor, da minha glória Eu quero te encher do meu amor, da minha glória Se humilhar O segredo De um posicionamento É humilhação Pare de ficar reclamando Pare de falar Estou cheio de problema Pare Tome posicionamento De verdadeiramente De cristão Quem não toma posicionamento Fica em cima do muro Quem não toma posicionamento Fica se lamentando Quem não toma posicionamento Sempre vai vir os decretos E você vai se prostrar Esther não Esther não O inimigo se levantou contra ela Contra os judeus Contra os seus patriarcas Mas Uma coisa ela entendeu Que tinha um rei Mas tinha um rei dos reis Que estava acima do rei Que estava acima de tudo Era baixar canaia O teu Deus está acima de tudo Não tem ninguém que pode impedir a glória de Deus Ninguém pode impedir a glória de Deus Levanta suas mãos E Deus está falando Ninguém pode impedir o agir de Deus Ele quer que você tome posicionamento Ele quer que você tome hoje a atitude Ela estava orando Só que ninguém quer orar Ninguém quer jejuar Porque sem sacrifício não há fogo Sem fogo não há glória Ninguém quer pagar preço Quando vem a aprovação Fica cultuando o problema Mas alguém começou a chorar É melhor chorar do que murmurar Tem muito crente Que só fica murmurando Reclamando Achando culpados É melhor chorar na presença De ficar murmurando Reclamando Sabe o que não acontece na tua vida É por causa de você Que não toma posicionamento de cristão Ou você é ou não é Pare de ficar no muro Adore ele Espírito e verdade Deus não quer a adoração vazia Deus quer posicionamento de adorador Amém